Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um vídeo, tô diferentão né? Cara, eu até tinha feito um stories aqui no YouTube, que já tinha ido embora a neve né? Porque ficou uns dias mais quente, e aí agora, acabei de fazer aqui o caminhozinho, mas começou a nevar tipo duas horas atrás, tá embaçado. Mas enfim, o propósito desse vídeo é o seguinte, ligou um camarada meu, já conheci ele há algum tempo. É, eu tô com a luva da minha esposa, não é minha luva né gente? O camarada meu falou assim, meu, tô precisando de grana, tem umas coisas pra vender. Eu falei, quanto de coisa você tem? Ele falou, uns 100 carrinhos. Só que esse cara, ele é chato. O cara só tem tipo assim, coisa top. Tipo, Tarmac, Ignition Model, o cara só tem tipo RWB, Porsche. Aí eu falei, ah, me manda umas fotos. Quando ele mandou foto, lógico que interessou, interesso forte, 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 forte. O problema é que, hoje é sexta-feira, amanhã eu tô indo viajar. Sábado, domingo eu tô viajando, e o cara precisava da grana porque, sei lá, falou que precisava da grana, por isso que ele, né, tava disposto a vender nesses preços. Falei, beleza. Só que, cara, tá nevando muito. Começou a nevar há duas horas, e a programação é nevar mais sete horas. Em duas horas, gente, já ter feito isso aqui, tipo, isso aqui já tem uns oito centímetros de neve. Aí você fala assim, ah, oito centímetros não é muito. Realmente não é muito, mas com vento, com tudo, é muito. Só que aí que tá o problema, o cara mora 110 milhas daqui, da minha casa, né? Eu moro em Howe, ele tá numa cidade chamada Kalamazoo, que é já na direção de Chicago. 160 quilômetros pra ir, 160 quilômetros pra voltar, são uns 320, né, um pouquinho mais, ali, tô arredondando. São cinco horas da tarde, ainda ficaria de noite. Daqui meia hora tá noite isso aqui já. Vamos ver o que tem nessa coleção, espero que valha a pena, espero que eu volte com saúde, né, porque é embaçado. Vou, vou com o SUVzinho ali. Por que que eu vou com o SUV? Porque eu gosto de usar aquele carro, aquele carro é muito bom na neve, caminhonetona tá aqui. Essa caminhonete eu comprei não faz nem um ano, vai fazer um ano agora, em julho. Não tem nem quatro, cinco mil quilômetros ainda, porque eu não uso, só uso aquele carro. Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo, coleção pesada. Vou falar o preço que eu paguei, vou falar o que eu comprei, vou mostrar pra vocês. Então se gostas, já saem tudo no botão de curtir, se inscreve nesse canal. Desculpa a intro longa, mas é que eu quis mostrar pra vocês, cara. Cara, faz duas horas, começou a nevar e já cobriu tudo. Bora, bora pro vídeo. Olha a minha sombra, assim. Cheio de neve. É, gente, quando tá assim, ó. Isso aqui é uma rua chegando na minha casa, né. Tô saindo do condomínio agora. E passa muito carro, vocês tão vendo, o carro toda hora. E quando tá passando... Só os carros que tiram neve. Quando tá passando o carro e mesmo assim, não dá nem pra ver o chão, ó. Tá meio embaçado. Eu vou tentar, vamos ver se a estrada primeiro tá aberta, porque se tá nevando muito, eles fecham a estrada. E vamos ver se não... Sei lá o que eu vou fazer. Eu não tenho problema de dirigir assim, porque é perigoso, mas o carro é 4x4, não dá nada. Tem que ter a manha do drift. Vocês tão ligados que eu tenho. É, gente, essa daqui ainda não é a highway, é uma freeway, né. É uma... Não é a... Tipo assim, não tem nada no meio, entendeu? Mas já é uma avenida bem mais movimentada e tá tudo lascado mesmo. E vai assim até a meia-noite. Daqui meia-hora tá tudo noite aqui. E aí, teria um coragem de dirigir assim? Teria um coragem ou não? O carro não para, velho. Na verdade, para, né? Tem que saber parar, né? É, rapaziada. Aqui agora... Olha o subarão aí, ó. Aqui agora já é a estrada principal. A estrada que eu teria que pegar e ir lá. Marina, a gente pode abortar a missão e pelo menos a gente vai num Walmartzinho, o que você acha? Caçar uns carrinhos. Olha aí, gente. Isso aqui é uma estrada. De duas horas depois começou a nevar. Tipo, vai nevar forte, né? Uma nevezinha qualquer, entendeu? Os caras... Os caminhões passam raspando. Não dá nem tempo de... De limpar. E a galera vai de boa, né? E aí tem um cara ali, ó. Ali, ó. O cara tá com pisca ligada ali, ó. Que ele, tipo, ele fala assim, ó. Vou na minha, quieto, tô com medo, tá ligado? Porque tem carro que não para mesmo, gente. Ainda mais se o carro for 4x2, esquece. Esquece, esquece, esquece. Vou até jogar hora pra pista do meio. É que esse carro é muito bom pra isso. Então, por isso que eu tô... Tô indo aqui a 55 milhas por hora. Mas é embaçado, ó. Lá em cima, ó. Todo mundo indo devagarzinho, entendeu? Mas é isso aí, gente. Vamos passar no Walmart ali. Vou ligar pro cara falar que eu não vou buscar hoje. Mas aí, nesse vídeo ainda aqui, a gente vai mostrar a coleção. Mas hoje, sem condições. 320 quilômetros. Nesse tempo aí, não vira não. É brincar muito com a sorte. E o cara mora mais pro norte, então lá tá pior ainda, que ele já me falou. Não sei se vocês vão conseguir entender. Eu saí fora da estrada aqui, ó. Inclusive, nessa saída tem uma Target. Você não consegue nem ver a saída, bicho. Não sei se vocês conseguem entender o que tá acontecendo. Mas tá embaçado, cara. E aí? Viveria nessa ou não? É que é vida normal hoje, gente. Olha lá a plaquinha da Target ali, ó. Já lá na frente aí, ó. Bora para lá ou não? Vamos chegando aqui. O que é que vamos ver aqui? Mini Cooper já comprei. Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui. É, foi aqui que eu achei as Cucumbi, né? Eu já tinha vindo aqui esses dias. É o vício de ver novamente, né? Mas não vai ter, não. Não vai ter nada, não. Vim aqui faz, sei lá, dois, três dias. Vem que dois, três dias dá tempo de pôr alguma coisa, né? Vamos lá, tem ninguém no mercado, nem carrinho. Mainline tem uma. E desde que eu vim aqui a última vez, acho que não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa, não. Color shifts. Por exemplo, quando eles colocaram uns carrinhos bacanas, essa color shifts. Agora acho que não estão colocando mais, não. Pô, nem matchbox tá tendo caixa pra gente abrir, hein? Tá difícil a situação de miniaturas. Os cars refizeram a embalagem, né? Mas se bem que no Brasil sempre foi assim, né? O pack da Mercedes aí, ó. Bombando. Vou deixar aí, não vou levar, não. Tem um M2 ali. Perdido. Que carro que é esse aqui? Vamos ver que carro que é esse aqui. Ops. Esse aqui é um Dodge. Não curti, não. Aumentaram o Auto World. Tá R$4,97. Tudo aumentou, né? Tudo tem aumentado. Tudo, 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 tudo. Tudo aumentou, tudo aumentou. Tudo aumentou. Tem muita coisa não, gente. Não vou levar nada. Vou levar, deixar até aquele spec aí. Deixar tudo aí. Bora. Rapaziada, já fui lá, já voltei. Eu acabei não gravando com ele lá. A gente acabou até fazendo uma caça junto lá no Maia. A gente acabou se encontrando no estacionamento Maia. Mas não teve clima, assim, sabe? De encontrar lá. Ele tava com o Subaru dele. Da hora o Subaru dele. Mas, ó. Essa coleção é tão pesada. Escuta só o que aconteceu. Vou mostrar pra vocês. Tem que virar a câmera. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que ele me deu de presente por ter comprado a coleção. Só que ele falou assim, ó. Isso aqui você não vai vender. Ele falou que se você vender, eu vou brigar com você, mano. E o cara é segurança. Tá melhor não vender, não. Isso aqui é uma TS Model, né? É um 43. É um produto raríssimo. É... E caríssimo também, né? Então, olha a perfeição disso aqui, cara. Olha a perfeição disso aqui. So, John, I know you're gonna watch this. And this one I'm not selling. Don't worry about it. Thank you for the gift. Ele me deu por isso aqui, porque, gente, ele tinha oferecido, ó. A coleção não é grande, ó. É aquilo ali, isso aqui, mas isso aqui. Tem coisas caras aqui, obviamente. Mas as pessoas que ele ofereceu, as pessoas jogaram o valor lá embaixo. E ele falou, mano, isso aí me ofereceu por um valor da hora. Então, pegar aqui. Vou pegar aqui o estilete aqui. Vamos abrir. Ah, antes de eu abrir, Vamos começar por essa sacola aqui. Só pra vocês verem. O bagulho é pesado. Ó, isso aqui é uma customização Da Datsun Egon, da convenção. Inclusive, eu tenho essa miniatura Quebrada aqui, mas paciência. Tava sabendo, tava de acordo. A coleção é pesada, vocês vão ver. E isso aqui é uma customização de um Malásio Da convenção de Los Angeles, que aconteceu anos atrás. A miniatura que eu tenho aqui, inclusive. Essa miniatura lá, cara da Hot Wheels original, vale hoje uns 800, 900 dólares, tranquilo. Era um Finale. Era um Finale. Agora, olha isso aqui, gente. Olha essa RWB customizada. Olha a perfeição disso. Os acrílicos estão tudo trincados. Mas não tem problema. Não tem problema não. Se eu não vender, vai tudo pra coleção. Olha isso aqui. Olha a perfeição disso. É louco. Agora, olha essa. Tão preparado? Quem conhece esse produto. Lógico, infelizmente, isso aqui é uma réplica. Mas é uma réplica perfeita da Porsche Toy Fair 935. A Toy Fair era pra acontecer no passado, não aconteceu. Às vezes tem pouquíssimas aí no mercado. Né? Olha isso aqui, que perfeição. Olha isso aqui. Isso é louco. Essa daqui eu não vou passar pra frente, não. Essa daqui fica na coleção por enquanto. Vamos ver o que vem aqui. O cara só colecionava coisa bala, né? Nissan GTR. Gran Turismo. Nissan Silva. Silvia, né? Não Silva. As PGM, né? Já abrimos aqui no canal isso aqui. No começo do canal a gente abriu isso aqui. São Porsches, né? Que abrem capô, abrem motor, abrem tudo. Isso aqui é bem capaz eu mesmo ter vendido pra ele. Que ele comprava comigo. Tem aqui outra... Aqui outra... Olha isso aqui, gente. Outra PGM, né? Que é o Private Gold Model. Ó, quando você abre é assim, ó. Vem a espuminha. A caixinha aqui. Aí vem você pôr o dedo aqui. Olha que louco isso aqui, ó. Aí você faz isso, ó. Tirei a foi a base inteira. Isso aqui a gente já mostrou no canal. Isso aqui é um produto que é um absurdo da qualidade. É. Só mil unidades produzidas. Isso aqui é o número 571. Aí abre porta. Abre motor, escape, pneu de borracha. Tem escrito RWB dentro da roda. Abre o capô, abre tudo. Aí o mais legal é que vem essa ferramenta. Essa ferramenta é uma porta de metal. Você abre, ó. Isso aqui é outra história, velho. Isso aqui é outra história, velho. Até a porquinha aqui pra você guardar. O negócio é fera demais. Você guarda assim. O negócio é muito fera. É que vem um elastiquinho, né? Essa daqui tá sem o elastiquinho pra... Pra, enfim, daqui a pouco eu guardo. Aí veio. Mais Tarmac. Essa aqui eu acho que eu nem tinha na coleção. Essa aqui é uma das mais novas. Veio. O que que é isso aqui? Ah, Fast and Furious, né? Nissanzinho GTR. Cara, essa coleção é uma JDM e DRWB. Só que mais uma customização. Isso aqui é um Mini Cooper. Um Wide Body, cara. Olha que louco isso aqui. Olha isso aqui, cara. Que perfeito isso aqui, cara. SF Work Garage. Malasio esse cara aqui. Louco, né? Vamos ver aqui mais. Esse aqui... Meu, eu tenho uma raiva nessa Motor Trend, mas tudo bem. Já falei pra vocês. Eles fizeram anuidade e depois não dá pra cancelar. É uma porcaria isso aqui. Tô pagando faz dois anos que eu paguei. Nunca mais, cara, nesse golpe da Hot Wheels. Enfim, essa daqui. Portezinha também. Já abrimos aqui no canal na época que isso aqui lançou. Veio um containerzinho. Linda demais. Essa eu tenho. Isso aqui também abrimos pro canal. No começo do canal. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, sei lá o que ele mandou aqui. Exclusive for Tarmac. Que eu não conheci isso aqui. Não conheci esse negócio da Tarmac. 2020. Bacana. Isso aqui também já abrimos. Isso aqui é uma Porsche. Que é num livro. Top demais. Eu tenho isso aqui. Né? Número 458. São mil apenas. Aí ele tinha duas caixas de Hot Wheels. Que ele me vendeu também. Essa caixa aqui. É do... Do último set lá. Um dos últimos sets do Veloz e Furioso. Veio na coleção. Já que a pouco eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei e tudo. Outra... Deixa eu abrir a caixa dessa aqui. Já aproveito. Abre essa aqui também. Aqui tem coisa bala. A outra caixa aqui. Era só uma caixazinha lacrada. De Modern Classics. Jdm, né? Falei pra vocês. Agora o pesado tá aqui. Olha quanta Tarmac. Vamos ver. Vamos abrir uma aqui rapidinho. Porque tem coisa boa embaixo. Essa daqui. Não tinha ainda. Agora já tenho. Essa daqui. Garuda. Eu já tinha. Essa daqui eu já tinha. A Ratana eu já tinha. Eu tinha até mais uma aqui. Teve algumas aqui. Foi até eu que passei pra ele. Aqui, ó. Outra Ratana. Rotana, né? Essa é muito louca. Essa prata aqui. Special Edition. Que era de um evento. Também. Top. Essa aqui eu não tinha. Essa verde número 19. Eu não tinha. Louco. Essa azulzinha. Deixa eu ver. Essa azulzinha. Eu acho que eu também não tinha. Chegou uma azul pra mim. Mas não lembro desse número 9. Quem é Porscheiro fica doido, hein? Essa daqui. Essa aqui eu tinha. Essa aqui é exclusivo dos Estados Unidos. Essa aqui eu comprei uma caixinha na época. Essa aqui eu não tinha. Porque eu sei que eu não tinha. Essa aqui eu não tinha. Essa azul eu também não tinha. Se bem que é igual, né? Não é igual? Não, ó. Pior que não é. São números novos, mas são diferentes. Tá louco. Difícil colecionar assim, hein? Vamos ver. Essa aqui é a... Da bebida alcoólica lá eu tinha. Vamos ver. Nossa, tem várias, hein? Essa daqui também tinha. Nossa, é uma mais louca que a outra. Essa daqui que tá escrito aqui Japano Fishing Product. Essa aqui eu não tinha. Mas isso aqui não é Tarmac, não. Olha que lindinho isso aqui, né? Você é louco. Olha o banquinho lá. Nossa, olha o detalhe dessa miniatura. Você tá maluco, velho. Essa aqui eu não tinha, não. Que marca que é isso aqui? Sei lá que marca que é isso aqui. Enfim, não tinha. Olha isso aqui, ó. Quem sabe que é isso aqui já, hein? Vamos continuar vendo. Essa aqui é o que vende pra ele que eu lembro. Essa aqui é top também. Essa aqui eu tenho luz na minha coleção. Obabone. Obabone. Vamos ver aqui. O que me interessou nessa coleção? Uma repetida aqui. Tem coisa que vai pro rolo, né? Tem repetido, vai pro rolo. Olha esse aqui, esse Mitsubishi. Que louco. Mitsubishi Evolution. E aí, quanto será que eu paguei nessa coleção aí? Não foi barato, gente. Mas não foi barato sim, por causa da quantidade. Olha isso aqui, esse Mitsubishi Lancer Wagon. Que louco, velho. Roda preta. Meu, que bagulho louco. Gradyzinha. Ah, é a Grady Wagon. Eu não sabia. Eu pensei que fosse a Porsche. Lançou uma Porsche dessa. Também. Essa daqui eu recebi. A gente fez unboxing aqui no canal. A Tarmac mandou pra gente. Faz sempre que a Tarmac não manda nada. Se bem que eles mandaram no Natal, né? Ixi, o que eu fiz aqui? Essa daqui eu tenho. Da Ignition Model. Essa aqui eu tenho aqui. Essa branquinha eu acho que eu tenho também. Nem lembro mais o que eu tenho e o que eu não tenho. Essa azul é muito louca. Essa azul eu lembro que eu tenho. Muito louco isso aqui, gente. Colecionar muito da hora. Essa daqui é uma mais linda que a outra. Isso aí é louco. Tá enchendo a mesa aqui. A caixa nem começou a esvaziar ainda. Tira aqui. Vamos lá. Essa daqui foi uma das primeiras Tarmacs que eu comprei. Cinderela. Vamos lá. Essa daqui eu não tô lembrado, não. Ah, não. É Yesp Jet. Piat. Essa aqui eu tinha. Também abrimos aqui no canal. Lá no começo do canal. Essa aqui é certeza que eu que vendi pra ele. Essa é da Supreme. Que eu lembro. Cara, tem várias coisas repetidas. Olha isso aqui, cara. Que gracinha esse Supra Tarmac e que oixo. Que top. Esse aqui eu não conhecia, não. É muito carrinho. Lança muita coisa. Vamos ver aqui. Olha que linda essa daqui. Esse Suprim embaixo. Essa aqui eu também não tinha. Ó. Aumentou muito a minha coleção. Comprou nessa coleção. Essa aqui tá clicada. Tá trincada, mas não tem problema, não. Essa aqui eu já tenho, casualmente. Mano, eu tava muito... Ó. O que me motivou comprar essa coleção foi isso aqui. Vamos lá. Mais uma do evento. Essa aqui com esse selo aqui eu não tinha. Vamos ver o que tem mais aqui. Outro Supra Ignition Model. Olha a qualidade dessas miniaturas. É absurdo o negócio, cara. É absurdo. Agora imagina isso aqui em um dezoito. Que é aquilo ali. Mas isso aqui é um Datsun Ego, um dezoito. Só isso aqui vai dar um vídeo, gente. Só isso aqui vai dar um vídeo. Outra garuda. É muita miniatura. Nossa, olha o que tem aqui. Pera aí. Vamos com calma aqui. Essa daqui. A Valkyrie eu tenho aí. Rara também hoje em dia. Deixa eu ver aqui. Nossa, da Apple, cara. Que é uma das mais raras. Eu tenho ela na coleção e eu também tenho uma no estoque. Mas essa daqui é muito rara. O valor foi lá pra cima. Que top, velho. Que top. Super Nine, que é a mesma que tem ali naquela caixa. Mas aquela da Tarmac. A 667. Essa aqui eu tenho também na coleção. Essa daqui é a Sopranos. Uma das mais loucas também tenho na coleção. Meu, a gente nem terminou ainda aqui. Olha quanta coisa ainda tem. Philippines Special Edition. O que que é isso? É um Subaruzinho? Ou é um Lancer? Não é um Lancer. Mas mesmo assim, é louco. Daqui a pouco eu tenho que arrumar. Olha como tá a mesa. Essa daqui, ó. Essa daqui eu tava muito afim de comprar. Essa daqui é do Tóquio, né? Do Salão Automóvel de Tóquio. Aliás, as outras lá também são. Eu vou arrumar já já. Foi elas que me interessaram, assim, pra fazer eu comprar a coleção. Olha isso, gente. Kiyosho Tarmac. Inclusive eu tô com um contato forte, hein? Graças ao meu amigo Suzano. Com a Kiyosho. Poderia desenvolver alguma coisa com os caras. Essa daqui eu não comprei. Quer dizer, comprei agora, né? Eu tenho amarela na coleção. Essa preta aqui. Valorizou de monte. Agora eu não tenho mais. Quer dizer, agora eu tenho, né? Comprei uma coleção. Mais uma aqui do Salão de Tóquio. Meu, que vídeo pesado, velho. Que coleção pesada. Ele falou que ele já tinha oferecido pra várias pessoas. E as pessoas que compram coleções não manjam o valor disso, né? Meu, só essas aqui de Tóquio. Que é um setzinho com quatro. Que é essa, essa, essa e mais uma. Só isso aqui é tipo 300 dólares. Mais o valor de mercado. Se não mais, né? Até esse Toyota Alteza aqui tá da hora. E aí os caras vão vender pra, tipo assim, quem vende miniatura e não manja disso aqui. Que isso aqui, gente, querendo, é uma coisa nova. Né? Olha que louco. Isso aqui eu também tenho. Aí os caras falam, ah, 10 dólares, 5 dólares. Só que, tipo assim, você não pode pagar 5, 10 dólares nisso aqui. Porque o cara vai se sentir ofendido. Né? Então quando ele... Olha isso aqui, isso aqui eu não conhecia. O Lancerzão aqui, Tarmac. Isso aqui deve ser raro pra caramba. E aí quando ele me ofereceu e eu dei um valor mais alto, ele me vendeu. Por quê? Porque ele falou, mano, todo mundo tava me jogando lá embaixo. Falei, ah, os caras não manjam. Olha isso aqui, 1,43, cara. E aí, Suzano, vamos mandar tudo pra Portugal? Pra tua coleção? Olha isso aqui, cara. Isso é tudo diecast isso aqui. Tudo diecast. Essa aqui eu tenho. Essa é louca, essa Tarmac é absurda a qualidade. Não para de sair coisa. Olha isso aqui. Isso aqui é um Supra, é um Supra da Ignition Grady. Que louco que é a Ignition Grady. A Ignition Moda é... Bandeirinha Grady ali atrás. Meu, não para de sair coisa. A Rotana, 1,43. Essa Rotana é muito louca, cara. O que mais aqui que a gente vai pegar aqui agora? Essa daqui eu também não tinha. Toyota Re-Ace. Wide Boy. Re-Ace, Re-Ace. Wide Boy. Olha os escapes lá atrás, velho. Isso é louco. Que louco esses escapes, ó. O bagulho é louco. O que mais tem aqui? 1,43 também. Nossa, o que é isso aqui, mano? Isso aqui eu não sei o que dizer, não. Vai ser 1,43. Isso aqui eu tenho 1,64. Agora 1,43. Tem essa daqui. Ó. Essa daqui é Martini. Olha que coisa linda, velho. Não dá vontade de vender essas coisas. Cadê que ele me deu? Ó. Essa daqui é Tarmac, hein? Agora, olha o que ele me deu. Nem compara, velho. Cê é louco. Cê é louco. Aquele me deu muito louco. Nossa, essa aqui que ele me deu, cara. Vai junto com a que o Suzano me deu. Tô ganhando uns presentes de bala, né, velho? Tô ganhando uns presentinhos bons, cara. Fico feliz com isso. Essa daqui também tem 1,64. Mas olha 1,43. Que linda. Meu Deus, cê tá louco, velho. Que vídeo pesado. Deixa eu tirar essa daqui daqui. Vai pra gente ver o que tem nessa caixa que eu também não sei. Ó. Vou tirar aqui, ó. Olha isso aqui como é louco, ó. Virou uma maleta. Isso aqui, infelizmente, vocês não vão ver nesse vídeo. Vou fazer um vídeo especial só disso. Eu comprei essa coleção por causa desse produto. Então, esse produto vai ficar aqui. Tá? Uma vez eu mostrei num Stories meu, mas eu não consegui adquirir. Aí aqui tem mais uma. 1,43. Da Obabone, né? Tem a 1,64. Deu uma organizada aqui. A 1,64 tá aqui. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, 1,64 e 1,43. Que louco. Vendo assim, cê até prefere a 1,43, né? Tô brincando. Sou 1,64. Isso aqui eu não sei o que tem, não. Ele falou que ele colocou umas coisas a mais. Eu não entendi. Foi e é nada. Vamos ver o que tem aqui. Tirar essa caixa. Encher uma mesinha aqui, hein, gente. Encher uma mesinha. Vamos ver como que abre essa caixa aqui. Eu preciso de manual de instruções. Mano, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Chromie Bandits. Um dos maiores customizadores da história. Nossa, será que isso aqui que eu tô pensando, cara? Não, peraí. Eu preciso abrir com isso aqui. Cuidado. Olha. Olha como vem, ó. É um cara... Um cara do Instagram. Um cara fazendo um trampo. Vamos ver se abre isso aqui. Ó, vem tudo com negócio especial aqui. Olha o talento. A caixa. É, ó. Chromie Bandits. O cara me manda fazer a caixa dele. Vocês estão preparados? Certeza que vocês estão? Olha isso aqui, gente. Olha isto daqui. Eu não quero nem apoiar direito. Isso aqui, tipo, é um nível máximo da customização. Ó, o cara manda fazer uma placa de metal RWB. Apenas 30 kits. E um é nosso agora. Isso aqui é uma customização Hot Wheels. Olha isto. Nossa, o negócio chega a brilhar, cara. Esse cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, cara. Ele é bombástico aí nas redes sociais. Nossa, eu preciso pegar outro celular. Estou com uma raiva de celular aqui. Olha isso, cara. Olha o caminhão, cara. Ele pega o time transporte. Vem um set de roda adicional. Pra você pôr na RWB. Eu acho que é só você pôr aqui. Aí vem o cenário pra você colocar, ó. Vem tudo o cenário, cara. Olha que capricho. Vem o estacionamento da RWB, cara. Que louco. Isso aqui, quando foi à venda, eu acho que era 200 dólares. Esgotou em questão de minutos. Não, e aqui ainda vem o escape adicional aqui da RWB, ó. Olha que louco. Cenáriozinho. O aerofólio da RWB. Não, que louco, velho. Que bagulho sinistro, cara. Que negócio louco. E aí? Valeu a pena ou não? Olha essa coleção. Deixa eu fazer conta aqui. Aí eu vou falar quanto que eu paguei pra vocês. Que louco. Então vamos lá. Agora tá tudo arrumadinho. Fiz minhas contabilidades aqui. Tarmac 143, 8 unidades. Tarmac 164, 34 unidades. Ignition 164, 8 unidades. Ignition 118, 1 unidade. Hot Wheels Case tem 2, né? Que tá ali. Cada um tem 10 unidades. Então são 20 unidades. 2 PGM. Custom 164. Que são essas aqui. 1, 2, 3, 4. Por que eu pus 5 ali? Tem mais alguma coisa, então. Ah, 5. Eu acho que eu coloquei isso aqui como custom. Mas depois eu anotei aqui também. Então 4. Então aqui não são 78. São 77. Hot Wheels Premium. Que eu contei aqui. O Premium. O Premium. Esse aqui não é Premium. Mas esse aqui tipo é RLC a bagaça, né? Então vale muito mais um compensa pelo outro. Kit Custom. Que é o Chrome Bennett. 1 unidade. 2 quiosso. Timothy Pierre. Eu coloquei essas duas como Timothy. Essa aqui eu sei que é Timothy Pierre. Essa aqui eu não sei que marca é. Aliás, essa aqui é Timothy Pierre. É, Timothy Pierre. Essa aqui eu não sei que marca que é. Mas coloquei como Timothy Pierre. É, RWB Kit. É aquela caixinha ali. E o Salão Japão. Que são essas sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Né? Então, resumindo. Deu 17 mais 77. Tinha dado 95. Mas na verdade, deu 94. Eu paguei nisso aqui tudo. 1.200 dólares. Gente, foi barato. Lógico, se eu fizer um preço médio, dá 13 dólares por peça. Porque se você compra, tipo, em 200 unidades da Tarmac, de uma vez da mesma, é o preço que você paga. Cerca de 13 dólares. Porém, tem coisa, um 43, tem isso aqui que é caro, tem as PGM. Só isso aqui, hoje, quando lançou isso aqui era 300 dólares. Né? Isso aqui é um Datsun Wagon, Kaido House. Isso aqui hoje, o preço de eBay é de 400 a 600 dólares. Só isso aqui. Então, só isso aqui é, tipo, metade da bagaça toda. Então, lógico, é uma coleção. Tinham mandado pra ele 500 dólares. O cara ficou ofendido pelas propostas. Ele falou, meu, ele, na verdade, ele queria 1.270 por tudo. Né? Pra mim, pra mim. Ele falou, ó, tô pensando em vender esse separado ou eu te faço 1.270. Falei, me faz 1.200 e eu vou buscar. Porque o 70 ele ia pagar, tipo, de frete. Daí eu fui buscar. Dirigi aí, sei lá, 300 quilômetros pra ir buscar. Então, com essa cara de cansado, acabado. Valeu a pena ou não valeu? É uma coleção específica, muito específica. É uma coleção de um nívelzinho um pouquinho mais alto. Você vê, a gente já comprou coleções aqui no canal de 12, 10 mil unidades de miniaturas, né? Que teve que fazer aí vídeo até parte 7, 8, né? Que foi no meio da pandemia. Que a gente comprou uma coleção na Flórida. Dirigimos 2 mil quilômetros. Aliás, mais até de 2 mil quilômetros pra ir e voltar. Com trailer e tudo mais. Então, essa coleção é uma coleção mais modesta. Porém, é uma coleção que tem um valor agregado muito alto. Na coleção que a gente foi comprar na Flórida, estamos falando de 1 dólar o produto. Aqui o preço médio é 13. Então, muda bastante, né? Deixa nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Se você gosta das compras das coleções. Qual que é o quadro daqui do canal que você mais gosta? Eu também gostaria de saber disso. E é isso. Eu vou dormir porque eu tô acabado. Tá de madrugada aqui já. E eu volto amanhã às 8, 15 da noite. Siga a gente nas outras redes sociais também. Até amanhã. Tchau. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri